Olá, meus amigos do YouTube. Eu estou aqui para mais um vídeo aqui no meu canal, Nasa Evangéria, professora. Pessoal, hoje eu estou aqui na Duarte da Surveira. Eu filmo aqui o o desfile, né, para o seu bem. Acompanha aí até o final aí, estamos juntos. Acompanha! 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 Obrigado. 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 Eu continuo o final aqui para vocês. Quando eu vejo a minha fada. Já continuo até o final aí, né? Tem muita coisa que eu vou fazer aqui para mojar. Ó, ok. No. É, ó, ó. Foi ele quem denominou a banda, né? Marcial Pessoa, de 5 de agosto, o tio, o mais querido desembargador, Júlio Aurélio Coutinho, saudoso. ...de um esporte público STP, órgão responsável pelo gerenciamento prâncico público na capital, criada na década de 1980, em resposta ao seu centro da população, usuária de campanhas coletivas, Justo, homenos, a coação das comunidades publicárias, do mundo, da opinião de alguns estudosos, depressões da época. As imposições é cumpridas a Lei Federal nº 9.503, que instituiu o quadro brasileiro de trânsito. A Prefeitura diz, Marcial Pessoa, determinou que, dando à natureza as atribuições a quem recebeu o YouTube www.pelazou.com.br E aí você estará conferindo todo este decílio cívico. Neste exato momento, Serviço de Arrugamento Móvel e Urgência, SAMU! Como diz a minha amiga Dona Lia Bugatti, o SAMU veio para nos salvar. E aqui está, né? Aqui está. Vem cá, Raíra Cácero. Meu querido! Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 250 alunos funcionando nos três turnos, educação atende com a demanda aos três turnos, a educação especial com também atendimento educacional especializado, histórico da banda, Apolônio Salles de Miranda, que está chegando com suas revoluções. A banda marcial Apolônio Salles de Miranda foi criada no ano de 2006, sendo o regente Jefferson José Pinto, classificada em primeiro lugar no campeonato ex-marcânico de banda em 2011. Em 2012, a banda marcial perseguiu o segundo lugar da Copa de Banda, que é a entrada pela CETES. A banda marcial Apolônio Salles de Miranda, que é o novo Perreira da Silva, como foi a Maria, é Dilma Sousa, da Dilma Selo, tendo como maior aluna Carlani e Almeida Matias, no oitavo ano mesmo. E como foram essas, as alunas, a Rielin Kélite, da Silva Perreira, do Pinto Anuar e Sofia Perreira, da do segundo ano. A aplausos apolônio Salles de Miranda! A palhação apolônio Salles de Miranda! A palhação apolônio Salles de Miranda! no bairro da Rede do Bispo, a Escola Municipal, onde é o Pozo da Barbosa, com os seus 485 alunos, oferta educação que forma e transforma vidas. Tem a frente na sua gestão rovisiana, Niedia Soares Costa, além da gestora administrativa, a 291, composta por 60 integrantes. Tem um pouquinho de instante ainda, mas vai chegar, viu? Esta banda marcial, vocês que aqui estão, podem ter certeza. Ela é uma das melhores da rede, é a municipal de ensino e que faz grandes revoluções. Com 60 integrantes, a banda era marcial. O Pozo da Barbosa já se aproxima, aqui em frente das comunidades, onde a gente encontra, a Maricita da Boda, a Dona Lígia Feliciano, saudando a todos e desejando, desde já, um 7 de setembro, de muita paz e muito amor ao povo mais rico. Tem corpos e coreógrafos, bastante justamente, a corpias do corpo de coreógrafos. O Pozo da Barbosa já se aproxima, aqui em frente das comunidades, onde a gente encontra, um 7 de setembro, de muita paz e muito amor ao povo mais rico. Com presença, o bicicletário da independência, da Guarante da França. Saudade. Com sua própria banda marcial. Prefeitura Municipal, desde uma pessoa, aí, trazendo maioridade de ensino. A Escola Municipal do Ensino Fundamental Padre Pedro Serrano. A Escola Municipal foi criada no dia 4 de abril de 1989. A missão da escola é ofertar o ensino público de qualidade, através de um processo de ensino, aprendizagem que englobe o respeito às tradições e a busca por inovações, possibilitando a corpiação de um abuso crítico e participativo. A sociedade concorda a relação entre a educação e a cidadania. com 695 alunos, no turno da manhã, 336, na tarde, e... O ganho de todas as culturelles. São afenancião, Dom Serenτ, Waddam, da França. E o Dano, lá, como a busca por inovações. Como a galera saiba. Uma curvação, com as culturas, com os votores, empregos e fungicários. Aí está a sua própria banda, Padre Pedro Serrão, que foi fundada pelo equilíbrio, mas deu lá na cidade do meu querido Augusto Valentina, que é pra Peruá. Escola, Padre Pedro Serrão, aplausos! Tanta gente boa, educando e passando pela direção desta escola conceitualíssima. A Santos do Mundo, vamos aplaudir! Escola Municipal Santos do Mundo foi fundada em 1973 e recebeu este nome em homenagem ao patrônio da viação, Alberto Santos do Mundo. Funciona no bairro colaborador, em sede própria. Atenderam alunos da educação infantil, ensino fundamental e modalidade da educação especial e extra. Os serviços é vocacionários da instituição, atende a 247 alunos. Desde 2021, a escola Anos, na Eteninha, com a Wara, e também a missão da escola é repetir e, acima de tudo, e, acima de tudo, preservar a diversidade cultural a todos. Aplausos à escola Santos do Mundo! A escola Municipal, professora Annalise Gonçalves, e, acima de tudo, a escola Municipal, professora Annalise Gonçalves, de Carvalho 50, no bairro de Cruz das Armas, atende o público de 122 alunos, distribuídos à educação infantil, fundamenta 1, sob a direção da gestora, José Neide Cordeiro da Silva de Sousa. A escola foi criada em julho de 1991, e tem como proposta filosófica a pedagogia dos primeiros comprometimentos sociais. A ética, a participação da família, a excelência na qualidade do ensino, tem marca registrada da escola Annalise Gonçalves de Carvalho! A abertura! A abertura! Vamos às suas revoluções! Projeto intitulado Gente Nossa, Nossa Gente, em gravação da história afro da educação da escola, tem criatrizado reflexões sobre valores e acima de tudo respeito à identidade. Vamos aplausos! A escola cívico-militar Chico Xavier e a banda Avaí de Berim! A escola cívico-militar Chico Xavier e a banda Avaí de Berim! A banda Avaí de Berim! É a história da Paraíba! A escola cívico-militar Chico Xavier e a banda Avaí de Berim! A escola cívico-militar Chico Xavier e a banda Avaí de Berim! A escola cívico-militar Chico Xavier e a banda Avaí de Berim! A escola cívico-militar Chico Xavier e a banda Avaí de Berim! A escola cívico-militar Chico Xavier e a banda Avaí de Berim! A escola cívico-militar Chico Xavier e a banda Avaí de Berim! A escola cívico-militar Chico Xavier e a banda Avaí de Berim! A escola cívico-militar Chico Xavier e a banda Avaí de Berim! A escola cívico-militar Chico Xavier e a banda Avaí de Berim! A escola cívico-militar Chico Xavier e a banda Avaí de Berim! A escola cívico-militar Chico Xavier e a banda Avaí de Berim! A escola cívico-militar Chico Xavier e a banda Avaí de Berim! A escola cívico-militar Chico Xavier e a banda Avaí de Berim! A escola cívico-militar Chico Xavier e a banda Avaí de Berim! Obrigado. 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 Praticando o destino e destino e destino sete de setembro. Destino e destino sete de setembro. O Serviço Social do Comércio foi criado em 1946 com o compromisso de que empresários do setor iriam colaborar. Colaborar. O Serviço Social do Comércio foi criado em 1946 com o compromisso de que empresários do setor ou adivinem o ensinamento de colégios e que me hacen beneficiar em trajados e seus familiares com melhoras nas questões de vida e desenvolvimento de sua comunidade de resistência. Ao passar o tempo, esse trabalho foi estendido a toda a população em conta de cooperar com a sociedade e contribuir com a igualdade social. vira oportunidades para que pessoas que desenvolvem todo o seu potencial e ao longo de toda a sua existência. O Serviço Social do Comércio é o Brasil. Atenção de um 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 Brasil. O Serviço Social do Comércio. O Brasil. 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 Tchau.